Olá pessoal, estou aqui hoje para apresentar para vocês alguns produtos da Bela. Irei utilizar o cacau bronze da Bela e também a pasta saborizante, puro sabor da Bela, sabor baunilha. Vamos lá! Agora iremos adicionar a nossa pasta saborizante, puro sabor da Bela. Para um bolo amanteigado com 330 gramas de farinha de trigo, eu recomendo 20 gramas de pasta saborizante sabor baunilha. Para essa proporção de 330 gramas de farinha de trigo, eu recomendo 130 gramas de cacau bronze da Bela. Pessoal, irei levar o bolo. Ao forno a 180 graus, pré-aquecido somente 5 minutinhos antes, em torno de 35 a 40 minutos. Pessoal, agora iremos montar o nosso bolo. Fiz uma calda com creme buoníssimo, 500 ml de leite e 100 gramas de buoníssimo. E agora nós iremos montar o bolo. Entre as camadas, eu colocarei mousse de buoníssimo. Buoníssimo puro. E as fatias de bolo intercalados com a calda. E as fatias de bolo intercalados com o cacau bronze da Bela. E se você gostou dos produtos da linha da Bela, sendo farinha, cacau e pasta saborizante e está querendo adquiri-los, é só entrar no site da Padaria 2000, www.padaria2000.com.br. Espero que vocês tenham gostado das dicas e até uma próxima!